Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas Isto é que é só. Estou a filmar. E lá bom dia pessoal lá em casa. Olá pessoal, tudo bem? Onde é que nós vamos? Grande Célia. Estamos a espera do autobus. Depois vai ser um... Depois... Acho que vai ser interessante. Parece que nós ainda não andamos de copos. Vai ser mais uma experiência para todos. Acho que vai ser muito engraçado. Dormiste bem nesta primeira noite de Vegas? Bastante bem. Com a dor de cabeça que acordei, mas... Deve ser por causa do ar condicionado. Ou da ansiedade. Vai ser louco. Um bocado. Mas já estão a 100% para mais de 24 horas sem dormir. E esta caminhada matinal, só bom, hein? Ou sozinho? Muito bom, muito bom. Matinal, logo, já é meio-dia, não é? Mas 100% para mais de 24 horas. Ou 48. Sem encostar a cabeça. Vá lá que eu vou-te levar à festa hoje. É, hoje vai ser... Vai ser para aguentar. Olha, passa a bola aqui hoje. Vou levar. Vou passar. Júlio, bom dia. Bom dia. Balances dos primeiros dias de Vegas? Está-te tudo bem. Esta noite foi a pena. Tenho de dormir com alguma coisinha. Já estava assim a ficar... Um bocadinho pôr doente. Já não vi bem as cartas. E agora estou com uma aula vinda. Prontos outra vez para mais uma maratona das 30 ou 40 horas sem dormir. Ansioso para o Grande Cânio? Sim. Vai ser uma experiência nova. Tenho muita felicidade também a ver. Um bocadinho bem forte. Gostava-me muito... Gostava-me muito agora que venha-se fazer. Passa-me umas boas aulinhas também. Um bocadinho bem. Muito bem. Até já. Passaporte em todo lado. Estão sentado? Estou, estou, estou. Tenho ansioso. Tudo bem? Bom dia. Estão disposto? Vamos lá. Tenho assustado também. Vamos ver como é que está. Vai correr bem. E a lista dos nossos amigos espanhóis. Olá para Portugal. Olá. Tudo bem? Isto é I want Portugal. I want Portugal. Portugal foi pões. Cada dia fica um arrogante de... 100 mil filhos, pelo menos. Parece pouco, mas... De cima a baixo. De cima a baixo. De cima a baixo. De cima a baixo. Vamos a recarlar. Estou com esse suporte. Ai, obrigado. Que medo. É todo bom. Viva lá, baby. Viva lá, baby. Vamos lá, baby. Viva lá.